Todo ódio, todo preconceito Todos os pastores e padres que pregam a homofobia Eles são contra Deus, porque Deus não é homofóbico Deus ama a todos Vamos agora, todo mundo, beijar muito Agora o companheiro da Conlutas também vai dar uma palavrinha pela paz Bom dia gente, meu nome é Guilherme, eu sou da Conlutas Infelizmente eu sou mais um...